Laena, você gosta de pizza? Eu adoro pizza. Todo dia comeria pizza? Ah, não, nem canto. Duas vezes na semana, senão a saúde não vai conseguir dar conta, né? O italiano come pizza, hein? Italiano gosta. Mas a pizza é diferente da nossa, sabia? É verdade? Você já experimentou essa pizza? Já, já. E eu fiz assim... Não é bom? Não, é diferente. O que seria diferente? A nossa parece que são 25 pizzas juntas, italiana. Porque lá é fininha a massa, é pouco recheio, e a nossa vem, né? Geralmente é individual. E é individual, geralmente. E em Veneza nós compramos aquela quadrada, né? Que é o pedaço. Também, é. Que é o pedaço quadrado. Que foi muito bom também. Gostei do meu sapato. Cadê o... Pizza mineira. Pizza mineira também, obrigado. Põe pra nós aí o pessoal lá de São Paulo, por favor. Cadê o pessoal de São Paulo? Ei, pizza. Fiquei com fome, né? Agora sim, hein? Meu Deus. Pessoal foi lá, manda um abraço. É o Mineirinho, que é o dono lá? Ô, Mineiro, manda uma pizza pra nós aqui, pô. Olha, que beleza. Ai, meu Deus, aquele queijo que vira uma coisa só. Ó, Daiane, não tem divisão. Olha essa daí. Azeitonas pretas, acho que dá um sabor especial. Ela é um pouquinho mais amarguinha. Eu adoro também. Eu adoro cebola. Cebola na pizza tem que ter, hein? Tem. Tem que ter cebola na pizza, gente. Que beleza. Ô, Mineiro, eu vou dar um pulo pra... Isso aí fica em São Paulo, é isso, Lucas? São Paulo. Acaba com a gente desse jeito. O Mineiro assiste o programa Piracicaba agora e ele resolveu mostrar pra nós essa pizza lá. Hã? Do Ipiranga. É lá do Ipiranga. Bairro do Ipiranga. Mineiro tá assistindo a gente lá no Ipiranga. Ô, Mineiro. Ó, vou pra São Paulo essa semana, vou dar um pulo pra comer uma pizza aí. Deixa com nós. Rua dos Patriotas, é isso? Rua dos Patriotas. Olha, essa pizzaria é tradicional. É que... Ela é tradicional. Há quanto tempo existe lá, Lucas? Há anos, é? Você falou? Quanto? Vários anos. Não cabe no dedo? Ele tá mostrando, né? Não cabe. Há vários anos. Vários anos. Uma pizzaria tradicional do bairro do Ipiranga, meu. Pizza boa é lá no Patriotas, meu. Uma pizza... Eu vim no relógio e fui comer uma pizza, meu. Uma delícia. Estamos ao vivo com o programa... Alain, eu sou meio doido ainda mesmo. Ai, eu tô com fome. Você tá com fome, hein? Todavia, essa pizza eu fiquei com fome agora. É esse horário, hein? Vamos comer a pizza depois? Vamos, né? Essa aqui tá muito boa.